Olá Flávio, boa noite para você, boa noite para você que nos assiste. Quem dá os detalhes para a gente sobre esse evento é Poliana Fabrini, diretora municipal de igualdade racial e também uma das organizadoras do evento. Poliana, o que que suscitou esse debate aqui na universidade? Trazer o seminário intelectuais negras é um contexto muito importante para nós, mulheres negras, né? E principalmente para também enaltecer esse trabalho dentro de uma conjuntura epistemológica. Hoje a gente consegue entender que a epistemologia, tanto na educação básica quanto na educação superior, ainda estão muito voltadas aos moldes eurocêntricos. Então trazer à tona essas histórias é de suma importância para nós. Dentro desse debate de dar mais visibilidade às mulheres negras na área da pesquisa, na área da ciência, o que que vocês trouxeram de assuntos para serem abordados? Certo. Bem, a própria camiseta já diz aqui, né? E não sou eu uma mulher, porque quando a gente fala da questão da mulher negra, é uma conjuntura para demarcar também as nossas especificidades sociais. Então é todo um desdobramento, né? Trazer palestras com temáticas envolvendo a trajetória do feminismo negro, a historicização dessas mulheres, a conjuntura dessas mulheres também fazendo uma história, fazendo política, fazendo a academia, é importante até mesmo para que a história dessas mulheres não caia no esquecimento. Então a gente consegue entender se hoje a própria conjuntura de matemática racial é problemática e secundária, ainda recente dentro desses debates academicistas, imagina então falar de uma mulher negra, é uma lacuna muito maior, né? Com muita necessidade de problematizarmos e desdobrarmos sobre o assunto. Tá certo, muito obrigada pelas informações. É isso, Flávio, primeira vez que esse evento acontece aqui na universidade, e a gente volta ao estúdio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.